A pena que cortaram a parte da entrevista ali que o repórter fala com o outro, né? E aí o rapazinho ali responde e fala assim, não pegar acondicionado não, esse acondicionado é seu. Falou que era do repórter. Doido, né? Quatro pessoas suspeitas de aplicar o chamado golpe do amor. Elas foram presas. Os bandidos atuavam no interior paulista usando aplicativo, né Amanda? Pois é, e aquele humorista acabou caindo nesse golpe. O Heitor Martins, mais conhecido pelo personagem Pit Bitoca, tá Dudu? Entre os suspeitos estão o jovem de 22 anos que por meio de um aplicativo de relacionamento acabou trocando mensagens com o humorista. Eles marcaram de se encontrar aqui no interior de São Paulo, São José dos Campos. Mas quando ele chegou a essa residência que a gente mostra para o nosso telespectador, foi surpreendido por quatro outros criminosos e ficou ali, Dudu, por cinco dias. Esse caso aconteceu em julho deste ano, a gente repercutiu aqui no primeiro impacto. O Heitor, ele foi até a delegacia reconhecer esse homem de 22 anos e além dele, outros quatro integrantes dessa quadrilha acabaram sendo detidos. Finalmente, né Dudu? Pelo menos nesse caso, ele já pode respirar aliviado. Olha só, esse é o Pit Bitoca, quem não se lembra, humorista, fez sucesso, ele tinha bordões, né? Cuecão de couro, fazia personagens, imitava, muito tempo ficou na televisão trabalhando com o Tom Calvalcante. Mas aí Pit Bitoca marcou um encontro pelo aplicativo, só que na verdade, o Amanda, ele foi raptado, me parece que no meio do caminho, né? Não foi nem no encontro que raptaram ele, foi no meio do caminho que estava indo para o encontro quando raptaram. E aí ele foi mantido refém por vários dias, por sinal, ficou sequestrado. Depois liberaram o Pit Bitoca, nós demos na época esse caso e agora estamos com o desdobramento da quadrilha do golpe do amor sendo presa, viu? Prender os responsáveis pelo sequestro, então, do Pit Bitoca.